Se saciou, foi-se embora O que me moveu realmente a estar aqui hoje É o meu grande amor pelos animais Partiu lá com os cachorrinhos, que você gosta muito É, eu tenho cachorro, mas eu acho que são todos os bichos Eu aprendi isso desde pequeno Eu tenho realmente um carinho muito grande por animais Eu sou daquele cara que chorava mais com o filme do D'Aless Do Beethoven Do Beethoven, do que os dramalhões Eu fico super mal E acreditamos também que a música é uma ferramenta para algo Não é só a música A música é consciência Consciência, exatamente O show do Teatro Mágico está rolando E eu encontrei a Júlia, que estava cantando todas as músicas aqui Tudo bem, Júlia? Tudo bem, você? Você veio só para ver o show, já conhecia a ANDA Como é que foi? Então, eu já conhecia, mas aí eu vi que ia ter os shows na internet E eu achei legal a reunião de vários artistas bacanas Em prol dessa causa E aí vim prestigiar o evento Você se preocupa com o meio ambiente? Você faz alguma coisa? Você acha que é um assunto importante? É, eu acho importante hoje todo mundo valorizar e entender um pouco sobre o que está acontecendo Todo mundo fazer a sua parte O individual ser uma coisa legal para o coletivo e para a sociedade Cada um reciclar seu lixo Sei lá, fazer poucas que parecem pouca coisa Mas cada um fazendo a sua parte para melhorar tudo isso que a gente está vivendo hoje E aqui nos bastidores eu encontrei com a Clélia, que é presidente da Súria Brasil Que é uma empresa totalmente preocupada com os animais, não é isso, Clélia? Não, nós somos uma empresa vegana Nós não testamos em animais E também não usamos ingredientes em animais E essa parceria Súria com a ANDA aconteceu desde o começo do projeto? Como é que foi? É, nós estamos com a ANDA mais de um ano Não é que nós trabalhamos com ela Não só com a ANDA, como outros também Outras ONGs, tanto no Brasil como no exterior Muito bom A gente viu aqui vários dados estatísticos de maus-trados aos animais e coisas do tipo E a informação é muito importante para transformar o pensamento das pessoas Com certeza, quando se fala de sustentabilidade A gente esquece do animal Nós estamos uma teia interligado Todos nós estamos interligados Então quando o animal sofre Esse sofrimento, essa energia passa também para nós Esse consumo exagerado de carne Comer carne todo dia Não é necessário, entendeu? Vai deixando, vai deixando aos poucos Até que você não sente mais vontade e se torna vegetariano Não só o consumo de carne, é o consumo das outras coisas Hoje o planeta consome muito mais recursos do que ele tem em condições Exatamente, você acaba sendo vítima desse processo mesmo Você acha que nunca vai acabar, nunca vai acabar E daqui a pouco a tua casa é invadida por esse não acabamento das coisas E ali na sua casa não tem mais nada Isso todo mundo já está careca de saber, né? Exatamente Anda A gente tem que debater isso com o nosso público Já que a gente tem esse acesso claro e transparente com todo mundo É importantíssimo essa relação próxima E explicar que, gente, esse ar que a gente respira só enquanto respirar é mútuo, é nosso Esse show de hoje aqui no Sesc foi o primeiro a rolar no Brasil Totalmente voltado para as causas animais e de preservação ambiental Agora eu me despeço de vocês nesse painel muito bacana que eles montaram Para que artistas plásticos e também o público As crianças e todo mundo pudesse contribuir com o pensamento criativo, artístico e consciente A gente se encontra no próximo Radar e até lá Só enquanto eu respirar Vou me lembrar de você Só enquanto eu respirar Só enquanto eu respirar Vou me lembrar de você Só enquanto eu respirar Então eu tiro Eu sigo Música Música Legenda Adriana Zanotto